Muitas empresas fecharam com a crise do coronavírus, outras tiveram que se adaptar e algumas cresceram durante a pandemia. Uma torteria de Taubaté viu suas vendas dispararem depois de aderir às plataformas de entregas pela internet. Aqui as massas são feitas com biscoitos de manzena e manteiga. Em 2016, Rose, que trabalhava com cafeterias, decidiu se especializar em tortas. Surgiu a ideia de a gente, em vez de abrir uma outra cafeteria, que a gente sempre gostou do ramo, a gente fazer uma pequena fábrica de tortas, montar uma pequena fábrica de tortas, para poder distribuir para as cafeterias de Taubaté. No início começou na minha casa, no fundo da minha casa, a gente reformou o quartinho da bagunça, que acabou virando uma mini cozinha. E daí foi crescendo de uma tal forma que acabou ficando pequeno a cozinha, e nós alugamos um ponto no bairro da Estiva, que é onde nós estamos agora. Só que esse crescimento foi freado em março do ano passado, em razão do fechamento dos estabelecimentos, por causa da pandemia do coronavírus. A Larótia surgiu, a início, para a gente trabalhar somente com pessoas jurídicas. Seria para cafés, a gente fornecia para cantinas de faculdade, cantinas de indústria, e para cafeterias aqui de Taubaté, Campos de Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Daí veio a pandemia, o ano passado, todos os meus clientes fecharam, todos os meus clientes fecharam, e a gente ficou sem saber o que fazer. Para não perder a empresa, Rose decidiu mudar o foco e atender o cliente final, vendendo pela internet e pelas redes sociais. Surgiu a ideia da gente entrar no iFood, e foi a melhor coisa que a gente fez, porque daí a gente começou a investir em redes sociais, então começou assim, o crescimento foi enorme, foi muito mais do que a gente esperava. Ficou muito mais conhecido, e hoje a gente acaba vendendo mais para o iFood, mais para o cliente final, do que para os nossos clientes de pessoa jurídica. As vendas aumentaram em mais de 50%. Hoje a torteria vende em média 400 unidades por mês. A diferença é que antes do iFood, a procura maior era pelas tortas salgadas. Agora, pelas plataformas digitais, as doces representam 80% da produção. A campeã de vendas é a cheesecake, coberta com geleia e frutas vermelhas. Com as famílias sem sair de casa, as tortinhas acabaram virando um belo e delicioso presente. Os clientes entram em contato com a gente e pedem tortas para presentear os familiares, namorada.